Vai ser assinada hoje medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a nossa repórter Luana Karen, que tem outras informações pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida provisória permite que a venda de bens apreendidos com traficantes seja feita de forma mais rápida e que os recursos obtidos possam ser utilizados antes mesmo do trânsito injugado, ou seja, da decisão definitiva da justiça. A medida evita que o patrimônio apreendido se deteriore com o tempo perdendo valor. Há cerca de 80 mil bens de traficantes apreendidos hoje no país. Desse total, cerca de 30 mil têm sentença definitiva da justiça e já podem ser leiloados imediatamente. A assinatura da medida provisória será no fim da tarde de hoje aqui no Palácio do Planalto. Bom, mudando de assunto, o presidente do BNDES, Joaquim Levi, pediu demissão do cargo neste domingo em carta endereçada ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com o ministro da Economia e a expectativa é que eles discutam quem será o substituto de Levi na direção do banco. E no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde participou da festa em comemoração ao Marechal Malé, patrono da artilharia. Nossa equipe produziu um vídeo bem bacana, que a gente acompanha agora. A família Malé é de origem francesa, do norte da França, de Dunkerque. Durante a Revolução, no período laporionico, eles decidiram sair da França, fundaram o primeiro colégio feminino no Brasil. O filho, o primogênito da família, Emílio Luiz Malé, foi convidado a ingressar na Real Academia Militar. Nós temos aqui a presença do presidente e do vice-presidente da República, ambos formados pela Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de artilharia. É muito bom integrar umas forças armadas como a do Brasil, que em nenhum momento de sua história se furtou de estar ao lado do seu povo para lutar por democracia e liberdade.